Olá, tudo bem? Meu nome é Wilius Scarpin e minhas credenciais estão na tela e hoje eu vou falar da Minopar, papel MNPR3, para ficar só, ela tem que ter apenas R$6,00, e é do setor de alimentos, carnes e derivados. Minopar Participações, acreditei que seja esse site da empresa. Se tiver alimentos no site já é suficiente para saber, Milolano, Valepar, Quem Somos, estou confuso com esse site. Minopar Participações, o código dela é MNPR3, MNRP3, então essa é a empresa. Mostra os presidentes, mas não mostra nada que eu quero saber aqui, que é sobre a empresa. Eu vou até voltar para a análise, o valor de mercado dela é R$42 milhões, ela já tem tudo negativado, a empresa é negativada, tem patrimônio líquido negativado, ela tem, inclusive, caixa de R$24 mil, mas não adianta nada, ela tem um patrimônio líquido negativo de R$354 milhões, devendo, ficou sósido da empresa por R$42 milhões, ganha uma dívida de, automaticamente, fica devendo R$354 milhões. Um terror, verdadeiro, um terror ficar sósido dessa empresa. O site dela não tem nada a ver com alimentos, tem só uns gráficos de day trade, parece eu, para piorar mais a situação ainda. Minuano, não consigo ver nada aqui. Dicas úteis, não consigo. Vou tentar escrever minuano carne no Google, para ver se a gente consegue achar a empresa da Minupar. Bom, a empresa é horrível, gente, não vale a pena ficar sós dela, só vai perder dinheiro. Vamos ver se as pessoas gostam de especular nela, porque se ela estivesse subindo, a empresa começou até a subir de novo, mas ela já saiu lá, tinha R$88 e foi valer R$1 quase. Vamos ver o demonstrativo de resultado dela, esqueci de mostrar. Só prejuízo, talvez, meio ano de últimos 10 anos teve lucro, mas o resto é só prejuízo. Não é prejuízo pequeno, não é prejuízo. Um quarto de bilhão aqui, ó. Prejuízo de um quarto de bilhão já é o suficiente para... Se eu fosse um dono, e que é torcendo, ou na cama, ou se eu já criei a empresa e está sendo administrada por outras pessoas, eu não caio em chão, porque o negócio é feio mesmo. Não consegui abrir aqui o site da Minuano. Agora abriu. Todo mundo gosta, acredito eu que seja essas carnes, salsicha, minu. Minu, as receitas da Minuano. Produtos embutido, defumado, lanche fatiado, linguiça típica, mortandela, com tolcinho, tolcinho. Então, especialidades. Fritos fatiados. Então, é bastante menu, bastante produtos dela. Pela e frita de frango. Então, é impressionante como a empresa não dá lucro. Só dá prejuízo de 55 milhões, que eu sei de falar. Então, o valor de mercado dela é 42 milhões. E ela dá um prejuízo maior do que o valor de mercado dela. Então, é um exemplo de empresa que está no caminho de falência, de quebra. Se não já, praticamente está quebrada e não é tirada da bolsa de valores. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado. O valor do site dela é bonito, parece famosa, tudo certo. Mas, só se a empresa que tem a Minopar, que tem participações nelas, está quebrada ou essa aqui está quebrada mesmo. E ninguém paga a conta. Bom, é isso, gente. Se inscreva no canal, curta a página, compartilhe com o amigo e até a próxima análise. E aí, tchau.